1.400 AM 12 horas e 1 minuto Você que faz parte do Clube da Fraternidade acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1.400 AM nos ajudou a colocar este programa no ar Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você Construindo uma sociedade melhor Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Analisando os Fatos Um programa que leva até você Ciência, Filosofia e Religião Na Visão Espírita Analisando os Fatos Uma produção Rádio Rio de Janeiro Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade Para serem analisados à luz da doutrina espírita Hoje eu estou acompanhado dela Que está vindo aqui pela primeira vez Olha a responsabilidade de Moisés Santos Sim, muita responsabilidade Ela, acho que tem uns dois anos, estava dando treinamento para a gente Para ensinar a gente a falar no microfone Ela foi um desastre, entendeu? Mas ela com a maior paciência Ela que é uma profissional jornalista Não é, Cristiane Dux? É, na verdade a gente se arvora a ensinar, né? Mas somos todos aprendizes Mas foi muito, olha, eu estava desesperado Falei lá, vem ela com treinamento Mas foi ótimo Foi ótimo Acho que eu aprendi alguma coisa, né? Aluno nota 10 Alguma coisa eu aprendi Aluno nota 10 E a Cristiane Dux, ela também é diretora de comunicação social do CERJ Está apresentando um programa que vem logo a seguir Fala um pouquinho do programa para a gente Isso, Educar para Crescer A gente está tendo a honra aí de dar prosseguimento ao trabalho O gigante trabalho da Marilena Mota Carvalho Que responsabilidade Exato, é, na verdade isso me sensibilizou muito, na verdade, né? Me senti honrada E hoje teremos a companhia do nosso companheiro aqui, Eduardo Ardaújo Dose dupla, né? É, nos reforçando na bancada, na apresentação Vamos inverter a ordem Vamos inverter a ordem Vou ficar no meu cantinho ali, aprendendo de novo com você Não, imagina Seja bem-vinda, Moisés Santos, seja bem-vindo Um prazer renovado estar na rádio, junto aos ouvintes Nesses temas que a luz da doutrina nos esclarecem bastante Nós somos grandes aprendizes e eternos aprendizes, na verdade Porque a doutrina tem muito a nos ensinar mesmo Então vamos ficar atentos que a professora está de olho na gente aqui hoje, hein? Com certeza Eu vou tentar me comportar Então, apresados ouvintes, sejam bem-vindos Vamos falar sobre a questão do culto ao corpo Nós sabemos, está aí o programa O objetivo do Analisando os Fatos é justamente esse Pegar os temas que estão na atualidade E trazermos esse tema para ter a visão espírita O olhar espírita Nós estamos vendo E a imprensa tem realmente esse hábito De quando aparece um caso Parece que é uma explosão de casos Uma epidemia de casos De várias mulheres e homens também Que buscam as cirurgias estéticas Todo mundo quer ficar mais bonito, né? A Cristiane e o Moisés Que sofrem a prova da beleza física Graças a Deus que eu não passo por essa aprovação Todo mundo quer ficar mais bonito Todo mundo quer ficar bem E não há nenhum mal nisso Mas nós estamos vendo que As pessoas nessa busca, nessa ansiedade Acabam fazendo de uma forma inadequada Colocando em risco a sua vida Muitas vezes causando sequelas graves Que vão ter que carregar o resto da vida Quando não mesmo a morte Então nós vamos ver, na visão espírita Como entender o culto ao corpo Porque a gente dá tanta importância ao corpo E tão pouca importância à alma Então você tá interessado no tema? Então vamos lá, vamos nos ajudar Participe O telefone já está aberto aí 3386-1400 3386-1400 Eu tô vendo que tá cheilinha E está a Leila também Tá junto? Acho que a Leila se interessou hoje pelo tema E tá ali também, ó Culto ao corpo Ela que todo mundo quer ficar bonito Então já tem duas lá Cheilinha e Leilinha 3386-1400 Pode mandar mensagem também direto Aqui já tá nesse computador Aqui na minha frente do WhatsApp Mensagem de texto No telefone 984867633 984867633 Um grande abraço aos nossos ouvintes Que nos acompanham Pelo ZYJ 462 1400 kHz AM Que é a frequência da Rádio Rio de Janeiro Pessoal do Rádio Indipilha Do Rádio Elétrico Que é o pessoal reclama, Moisés Eu mando falar do Rádio Indipilha Mas o meu rádio é elétrico Não tem problema nenhum Desde que toque a Rádio Rio de Janeiro Tá maravilhoso Desde que é de sintonia Exatamente Então um grande abraço a todos vocês Pessoal que nos acompanha pelo site Da Rádio Rio de Janeiro www.radioreidejaneiro.am.br Lá no canto superior esquerdo Você vai no menu Pelo menu Você tem a opção Ouça ao vivo Ou veja ao vivo Também serve para quem tá nos acompanhando Por smartphone ou tablet Não precisa mais de baixar um aplicativo Seus problemas acabaram Entre no site da Rádio Rio de Janeiro E diretamente do site Você vai poder nos ver E nos ouvir Você também do Facebook Um grande abraço Moisés estava citando Antes de começar o programa Acho que a Cristiane também Deu uma olhada Que ela me falou No Facebook O pessoal já vai Falando sobre o tema Tem até ouvinte Que fez uma intimação A Cristal Ranjal falou Moisés Que ela quer que a gente fale Da repercussão no perespírito Maravilha Aquecimento pro tema É Ela falou Pelo amor de Deus Não deixem de falar sobre o perespírito Será que essas cirurgias estéticas Será que essa nossa ingerência no corpo físico Causa algum reflexo no corpo espiritual Excelente tema Que a doutrina espírita com certeza Tem muito a esclarecer Então você do Facebook Muito obrigado Que já tá compartilhando o programa Divulgando Agora mais do que nunca O programa tá no ar Entre no seu Facebook Mesmo que você esteja no seu radinho de pilha Vai lá no seu smartphone Entra no Facebook da Rádio Rio de Janeiro E lá no Facebook da Rádio Rio de Janeiro Você tem a opção de compartilhar o programa Moisés tem que compartilhar Já compartilhou Moisés Mas Cristiane também tem que compartilhar Tô com o smartphone aqui pra isso Isso Porque compartilhando o programa da Rádio Rio de Janeiro Você está divulgando a Rádio Rio de Janeiro Então compartilhe os nossos programas Marque os seus amigos Marque os grupos de WhatsApp Isso é fundamental É de grande importância Na divulgação da nossa emissora da fraternidade Vamos direto aqui à matéria Que serviu de base Pra gente fazer a reflexão E é uma matéria que foi publicada No site O Tempo É um artigo Vida saudável O culto ao corpo Uma reflexão Foi escrita pelo Dr. Telmo Diniz Ele diz o seguinte O culto ao corpo se mostra como uma característica dos tempos atuais E encontra-se centrado na busca diária Por uma silhueta perfeita Capaz de superar qualquer problema E corresponder a qualquer expectativa A busca doentia Por formas esculturais Pode ter várias causas Como fatores individuais Familiares e culturais Além, é claro, de explicações históricas Nesse sentido, continua ele Especificamente no Brasil Desde a independência Até os dias atuais Os modelos de beleza Tem se modificado E se adaptado ao contexto econômico e social No século XIX, por exemplo Quando a culinária primava pelo alto teor calórico O padrão corporal feminino desejado Era o de formas mais arredondadas As mais gordinhas Eram o padrão aceitável da época E realmente eram bonitas Basta olhar os quadros E a frescos da época É interessante olhar as fotos antigas Que nós percebemos que houve uma mudança Muito grande mesmo Não só na estrutura corporal Como na questão da roupa Como as pessoas se vestiam Então é muito interessante aqui a análise Que ele traz para a gente nesse artigo Já a partir dos anos 60 O que observamos é a construção De uma imagem feminina esquálida Materializada nos manequins e modelos Que vem assumindo contornos cada vez menores No começo dos anos 80 O incremento da busca pela magreza Já era nitidamente percebido Eu como psicólogo Uma das coisas que mais me espantaram É verificar pacientes Que chegavam para mim no consultório E diziam Doutor Eles chamam a gente de doutor Eu não sou doutor não Eu sou psicólogo Não, não, mas é o seguinte doutor Não adianta O senhor não acha que eu estou muito gordo Tanto homens como mulheres E a pessoa estava esquálida A pessoa extremamente magra E eu olhava aquilo e falava assim Gente, parece coisa que eu estou lendo No livro da faculdade de psicologia Mas é real A pessoa não consegue enxergar Que ela está extremamente magra Ela se vê gorda E aí o risco Claro, desenvolve uma anorexia Que pode levar até uma desencarnação Graças a Deus E a Jesus e a espiritualidade Em muitos casos A gente conseguiu reverter Com a ajuda sobretudo dos psiquiatras Com medicação E o esforço e empenho do paciente E da família também Porque não é fácil para a família lidar com isso Exato Continuando aqui a matéria O artigo do doutor Telmo Diniz Ele diz o seguinte Agora, no final do século XX E início do século XXI O culto ao corpo perfeito É fato notório A busca por um corpo sem defeitos É realizado de maneira obsessiva Olha que interessante o termo que ele usa Transformando-se em um estilo de vida Especialmente para as mulheres O preconceito contra a obesidade é grande E a magreza é ligada A imagem feminina de sucesso De competência E de autocontrole Lembrando que a anorexia Como eu falava A pessoa não consegue enxergar Que ela está extremamente magra E na bulimia Ela até consegue se alimentar Mas ela acaba colocando aquilo para fora Ela não consegue suportar a ideia de reter aquele alimento Ela tem que expelir aquele alimento De forma que ela se sinta aliviada na sua ansiedade É praticamente um desespero A pessoa come Ela tenta Ela quer manter aquele Reter aquele alimento Mas ela sente que aquilo não pode ficar dentro dela E ela precisa expelir Luta e fuga, né Eduardo? Luta e fuga Você fica ali no meio do caminho Tentando entender para onde vai É realmente uma coisa desesperadora Para quem enfrenta essa situação E aí diz que Essas pesquisas mostram que Segundo os estudiosos do assunto Tem uma intrínseca relação Com estes transtornos alimentares A bulimia Esse padrão estético Acaba tendo Essa globalização da magreza Leva a esses transtornos alimentares E vou ler mais um pedacinho aqui A matéria é grande Mas é tão interessante o artigo Ele diz assim São preocupantes os dados sugeridos pelas pesquisas Em relação ao alto grau de insatisfação corporal Aos índices de transtornos alimentares A obesidade A comportamentos alimentares de risco E ao uso de medicamentos Anorexígenos E laxantes Em idade Cada vez mais jovens Isso é que nos preocupa De forma profunda Nós vermos E ele vai encerrar dizendo o seguinte Entendo Que os cuidados com o corpo São importantes e essenciais Não apenas no que se refere à saúde Mas também Nas exigências da sociedade O problema reside na propagação de um ideal inatingível Bem como em culpar o indivíduo que não atinge este ideal Acredito que a família Os profissionais da saúde e os educadores Devem estar atentos aos nossos jovens Estabelecendo continuamente um clima de diálogo Informando o risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares Devemos também estimular E valorizar nas crianças e adolescentes Outros valores que não o ideal doentio de beleza Olha o que nós estamos passando para as nossas crianças também Se pudesse dar um conselho Diz ele Seria para não se preocupar com a perfeição Pois você nunca irá consegui-la Então achei um excelente artigo De uma reflexão Muito bom Do doutor Telmo Diniz E agora vamos ver a reflexão Da doutrina espírita E aí Cristiano Hedrux Como a doutrina espírita Enxerga, nos auxilia no entendimento Da questão moderna Do culto ao corpo Pois é, enquanto você lia, Eduardo, o artigo Eu fazia aqui um recorte histórico E me lembrava que a doutrina espírita Ela descortina toda uma nova realidade A partir do momento que ela Os espíritos, organizadores dessa terceira revelação Passam a se comunicar com os encarnados Através dos fenômenos físicos Que ocorriam muitas vezes Por materialização dos espíritos E aí criando filosoficamente uma dialética Eu acho que houve esse primeiro momento Onde era necessário Foi necessário se materializar as coisas Mas hoje em dia Já encharcados com todo o conteúdo doutrinário Que está indistintamente à nossa disposição O momento de agora É de nos desmaterializarmos E justamente esse culto ao corpo Esse incentivo ao narcisismo Inclusive, essa cultura do corpo ideal Da ditadura da beleza Ele é nada mais, nada menos Que um desserviço a tudo aquilo que a doutrina prega Que é justamente esse processo de espiritualização do ser E desmaterialização Inclusive dos nossos anseios Das nossas vontades Então eu acho que Essa onda É sem sombra de dúvidas Uma onda deletéria Que compromete E que cria antagonismo Com todos os valores Que a doutrina espírita pretende Tem custado muitas vidas Exatamente Lamentavelmente Como o artigo disse Até de crianças Exato Nós vemos crianças Que já aparecem Demonstrar uma insatisfação Com o próprio corpo Isso não é normal Uma criança Olhar para si Normalmente uma criança Não se preocupa com isso Exato Mas é um reflexo Do que ela percebe Dentro da própria casa Isso Na família Culturalmente ela repete isso E ela repete Exatamente E aí a gente recorre Por exemplo Já que a gente está tentando Já entregar algum conteúdo doutrinário Eu fui achar em Atitudes Renovadas Que é um livro brilhante De Joana de Ângeles Pela psicografia de Divaldo Franco Joana nos fala o seguinte O narcisismo É prática antissocial Que degenera em corrupção moral E insensibilidade emocional Olha palavras fortes que ela usa Quer dizer Na verdade A pessoa ela não só Traz consigo um olhar enviesado Sobre os valores da vida Porque vai estar Deitando o seu olhar Muito mais sobre as questões materiais Do que as questões espirituais Como também esse indivíduo Ele passa a se isolar Em sociedade Quer dizer Duplamente deletério Vamos ouvir agora O Moisés Santos E aí Moisés Como é que a doutrina espírita Nos auxilia no entendimento Da questão do culto ao corpo A doutrina espírita Ela vem nos ofertar O horizonte De entendimento De espírito Nós somos todos espíritos Estamos temporariamente Num corpo físico de carne Que é um empréstimo divino Esse corpo Ele levou bilhões de anos Para ser elaborado Então nós sabemos Pelos vestígios Da ciência Da arqueologia O quanto que Demorou Para que chegasse Hoje no corpo Que nós temos Que é objeto de estudo Da medicina Da ciência E a cada dia Encontra-se algo novo Dentro dessa complexidade Que é o corpo físico Então é um patrimônio Que tem que ser encarado Como empréstimo Porque ele vem Do seu nascimento Até o seu término A decrepitude Um caminho De experiência E oportunidade Passageira Então quando O espiritismo Vem nos ensinar Que nós temos Que nos eximir Da ideia de materialismo O espiritismo Não é contra o materialista Ele é contra o materialismo Exato Porque o materialismo Nos tira Todo esse campo De entendimento De satisfação De saúde Da vida emocional Do sentimento Do exercício natural De aceitação Da alegria De viver Então o indivíduo Fica buscando Um recurso Que ele não vai Não vai alcançar E perde A oportunidade De convivência De crescimento Em todos os sentidos Seja intelectual Moral Emocional Para viver Aquele objetivo A pessoa passa Horas e horas Dentro de uma academia Se submete A usar recursos Anabolizantes Substâncias Que vão lhe prejudicar Os próprios sistemas Do organismo Então isso vai causar Para o espírito Um comprometimento grave Que vai lhe tirar Saúde Porque a saúde Ela é espiritual Emocional E consequentemente Física Então se eu não Não vivo Essa trindade Espírito Perispírito E matéria Com o devido Respeito Cuidando de ambos Acabamos por viver Estados emocionais Graves Que levam A prejuízos Da mente E aí sim A gente não vai Chegar a lugar nenhum Porque as enfermidades Vão surgir As limitações Vão se somar E aquela aparência Aquela necessidade Imperativa De se apresentar Para a mídia Aceitando Esses impositivos Acaba nos tirando Da personalidade Então a doutrina espírita Exato Aqui nos cabe A cada um Exatamente Exatamente E aí Moisés Enquanto você falava Vamos lá Não é isso mesmo Eu pensei aqui Olha A pergunta 367 Do livro dos espíritos Já que estamos falando De codificação E de Kardec Olha só Você é médium Você é médium Porque o nosso ouvinte Aqui Ele fala assim Boa tarde meninos Este tema é muito importante Mas gostaria de saber O que Kardec Iria falar no livro Dos espíritos Desde já Fico no aguardo Então Então já que todos Somos médiums Então menina Menina Leia aí O nosso ouvinte Não se identificou aqui Meu amigo Manda aí o seu nome Para a gente Uma foto bonita Dele aqui Pergunta 367 Do livro dos espíritos Eu vou ler então Integralmente aqui Unindo-se ao corpo O espírito Se identifica com a matéria Aí respondem Os espíritos Sobre a influência Do organismo A matéria É apenas o envoltório Do espírito Como o vestuário O é do corpo Isso Moisés Já nos explicava Unindo-se a este O espírito Conserva Os atributos Da natureza Espiritual Aí vamos Para 368 Após sua união Com o corpo Exerce o espírito Com liberdade plena Suas faculdades Respondem os espíritos O exercício Das faculdades Depende Dos órgãos Que lhes servem De instrumento A grosseria Da matéria As enfraquece E aí vem Uma pergunta Uma resposta Em uma pergunta 368A Que eu acho Que fecha Essa questão Assim Conclui Kardec O invólucro material É obstáculo A livre manifestação Das faculdades Do espírito Como um vidro opaco O é A livre Irradiação Da luz Olha que bela figura Figura Física Que Kardec Elenca Para fazer Essa provocação Essa boa provocação Aos espíritos E os espíritos Respondem É Como o vidro Muito opaco Pode-se comparar A ação Que a matéria Grosseira Exerce Sobre o espírito A de um charco Lodoso Sobre um corpo Nele mergulhado Ao qual Tira A liberdade Dos movimentos Então aí na hierarquia Das ações A gente já sabe Que o espírito É que tem que prevalecer Não deu nem para respirar E nós já estamos chegando No primeiro intervalo Aqui A gente vai ter que dar Uma paradinha No segundo bloco A gente vai voltar A tentar aprofundar Um pouco mais o tema Já tem muitas perguntas Vamos tentar por exemplo Falar sobre as cirurgias estéticas Elas podem prejudicar O corpo espiritual O pé e o espírito Eu só quero que a gente Aprofunde nisso Por que a beleza física É considerada Uma difícil prova Para o espírito Encarnado Qual a importância Do corpo físico Para o espírito Então quer dizer Algumas questões A gente já entrou Tem gente falando aqui Sobre a bulimia Anorexia Vamos no segundo bloco Tentar aprofundar Um pouco mais isso Já já voltamos Com o programa Analisando os fatos Estamos apresentando Analisando os fatos Graças a você Como membro Do clube da fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Amigos ouvintes Aqui é a Natasha Mequena No dia 9 de setembro Estarei com Marcelo Daimon E Tiago Brito No show A música espírita está no ar Em prol da Rádio Rio de Janeiro 9 de setembro Domingo Às 14h No grupo Espírita Regeneração Rua São Francisco Xavier 609 Maracanã Em frente ao ERG Para maiores informações Acesse o site Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue 3386-1400 3386-1400 Rádio Rio de Janeiro E a música Uma sinfonia Por um mundo melhor Espero por você Se você ainda não atualizou O seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 3386-1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha Tido tempo Para atualizar O seu cadastro Você poderá fazer O seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números Das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Que diria o Cristo Se viesse hoje Entre nós Essa e outras perguntas São respondidas Por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já Sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Está precisando De manutenção Na sua televisão Na sua antena Deseja comprar Microfones novos Fios e conversores Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Vem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Playcolor Você encontra Vendas, instalações E manutenção De equipamentos eletrônicos E informações por e-mail Playcolor Arroba ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Atenção ouvinte Você que curte A Natasha Mequena Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A Música Espírita Está No Ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será No dia 9 de setembro Domingo Às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração O endereço É Rua São Francisco Xavier 609 No Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações no site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de agosto Brasil Acorda e levanta Diante da dor Como prosseguir a existência Saiba mais Sobre a prevenção Do uso das drogas E onde estão as mocidades De nossas casas espíritas Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta Aprezados ouvintes Com o programa Analisando os Fatos Eu estou aqui na companhia Da Cristiane Drux E do Moisés Santos Estamos tratando do tema Culto ao corpo Na visão espírita Se você ainda não participou Ainda dá tempo Ligue pra gente O telefone é o 3386-1400 3386-1400 A Xelinha já está lá Anotando as suas participações Participe também Pelo Facebook Da Rádio Rio de Janeiro Vai lá Você pode curtir Comentar Compartilhar Já tem muitas participações aqui Tem o WhatsApp No telefone 98486-7633 98486-7633 Como prometido Vamos tentar ir trazendo aqui As participações de vocês Que já são muitas É difícil dar conta disso tudo Mas olha O Marcos da Piedade Diz que Uma cirurgia plástica Ela custa muito caro E realmente tem pessoas Que fazem cirurgias plásticas Por valores muito baixos E isso tem acarretado Em problemas muito sérios Então se você vai procurar Uma cirurgia estética Às vezes por uma necessidade mesmo Não é só uma questão De vaidade Tem pessoas que precisam Corretivas Corretivas Procure num lugar Que a gente possa Dar um respaldo Com um médico sério Reconhecido Registrado Para que não haja Nenhum tipo de risco Para você A Deise do Irajá Diz que na opinião dela Cada um tem que se aceitar Como nasceu Eu por exemplo Sou muito magra Mas me amo como sou Um grande abraço a todos É verdade Eu lembro que eu Eu era muito magro Não dizem que tenha Negócio de pele e osso Eu era pele e espírito Não tinha nem mais Era magro de dar gosto E aquilo me incomodava Porque a gente se incomoda A gente é jovem A gente dá muita atenção A essas questões E aí eu vivia Olhando para o meu corpo Eu olhava para as pessoas E comparava comigo E queria comer Comia Mas não adiantava Porque eu trabalhava muito Eu era office boy Então eu comia Tudo que eu comia Eu queimava Então era um desespero E eu não tinha dinheiro Para comer melhor Aí um dia Eu lembro que eu estava Muito deprimido com isso Aí eu entrei no ônibus E com aquela mania De ficar olhando para o braço Ficar olhando para o corpo E aí a espiritualidade Me deu uma grande lição Eu sentei no ônibus Com aquele incômodo Pensando nisso E eis que entra um rapaz No ônibus Que ele não tinha os dois braços Ele entrou no ônibus Ele subiu Aquilo para mim Foi tão impactante Que eu nunca mais esqueci Eu era um jovem E aí ele entrou E aí as pessoas auxiliando Porque se ele não tem Os dois braços E ele tinha um excelente equilíbrio Ele entrou no ônibus Sozinho Mas aí as pessoas Foram lá Deram um apoio Ele sentou E eu fiquei olhando Meu Deus do céu Eu tenho aqui meus dois bracinhos Fininhos Mas está aqui né Eu posso usar minha mãozinha Para segurar Para pegar um copo Para tomar meu banho Como é que esse Esse companheiro faz Então as vezes a gente precisa Não é Cristiane Exatamente É olhar um pouco Ao nosso redor A gente fica muito preso A essa questão narcisa De só olhar para si mesmo O egoísmo Eu acho Eu acho que a questão É exatamente essa De olhar Eduardo E a doutrina espírita Ela nos descortina Um novo olhar né Ela acaba nos Fazendo o nosso olhar Se deitar Em relação a vida futura Não só a doutrina espírita O cristianismo primeiro Já nos falava De vida futura Jesus Já nos falava De vida futura né E o entendimento Dessa transitoriedade Da matéria É que nos livra Das amarras Do Narciso Que eu citava No início do programa né Quer dizer Quem é Narciso? O Narciso é aquela personagem Da mitologia grega Que se deixa morrer À margem do rio Apaixonado por si mesmo Porque ele fica tentando Travar contato ali Uma interação emocional Com a sua própria imagem E com isso se esquece De comer De viver E aí ele Defina a margem do rio Quer dizer É mitológico É simbólico Mas isso acaba Acontecendo conosco né Moisés Com o nosso dia a dia Com certeza É uma ocupação Que nos tira O uso da razão E nos faz viver Esse imediatismo Que é uma busca Insensata Porque o que dura Mesmo É o que somos E não o que aparentamos Então A aparência Ela vai ser Aceita ou não Pelos outros Mas o mais importante É nós sabermos Que é uma transitoriedade E isso nos coloca Numa condição favorável Para viver Com mais qualidade E não ficar lutando Contra a natureza Olha Tem gente aqui perguntando O texto que a gente leu No início do programa É o A Daisy Beck Ela colocou Você vai fazer o seguinte Você vai lá no Google E vai digitar assim Culto ao corpo Uma reflexão É o texto É o artigo Do doutor Telmo Diniz Então vou repetir Culto ao corpo Uma reflexão Ele está no site O Tempo Tá ok? Então você vai conseguir Achar muito bem lá Vamos aqui Algumas participações Do Facebook Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Se eu acho Aqui é da Denise Que ela tinha colocado Para a gente Tá aqui ó Sei bem como é a bulimia A Denise Santos Vi meu filho perder Em muito pouco tempo Quase 10 quilos E sofria com ele Toda vez que ele ia Para o banheiro vomitar Então Às vezes os pais É muito difícil lidar com isso Não é Moisés Como é que um pai Uma mãe Pode ajudar O seu filho Que esteja passando por isso É ter que oferecer A presença O carinho Não colocar de uma forma Exaltada A situação Como um desespero Mas acolher As casas espíritas Fazem muito isso Então esse exemplo Para todos nós Pais Que devemos fazer isso Começando dentro de casa O acolhimento As emoções Para que diante Desses desafios Nós possamos saber Que o espírito Está ali vivenciando Um testemunho Que ele está lutando E realizando o esforço Só ele sabe Então ninguém pode julgar Se ele está escolhendo Uma atitude Que para nós É equivocado Ou infeliz Mas dentro do campo Emocional dele Pode ser o limite E ele está realmente Testemunhando situações E com o nosso apoio Ele pode superar Ele pode se adequar E viver em paz E estabelecer fontes De ações Que o recuperem Uma vida social normal Vamos então A cobrança aqui Dos nossos ouvintes A questão do perespírito Então Kardec Deixou claro Lá no livro dos espíritos Vai desenvolver também No livro dos médios Fala na gênese É uma questão fundamental A questão do entendimento Do corpo espiritual Os espíritos falam No livro da gênese Que o perespírito Que é o nosso corpo espiritual Ele é ligado ao corpo físico Molécula a molécula Como é que nós entendemos isso? Tudo que nós fazemos No corpo físico Vai ter uma interferência No corpo espiritual E tudo aquilo que agride O corpo espiritual Vai ter uma repercussão No corpo físico As cirurgias estéticas Isso é um fato A gente vai tentar analisar aqui É um tema complexo Mas além da cirurgia estética Nós temos cirurgias Mutiladoras Hoje já é permitido Até mesmo Pelo sistema público De saúde Cirurgias de mudança De sexo Até que ponto Isso vai afetar O nosso corpo espiritual Trazendo repercussões Até para as próximas Encarnações E aí Cristiane Questão difícil Mas importante Na verdade Se o bom senso Nos nortear o pensamento E a gente tem como bússola Kardec Uma vez que ele já pôs Já está posto Através da codificação A inter-relação Dessas três camadas Digamos assim Corpo Pé-espírito E espírito Que é algo intangível Que a gente está classificando aqui Muito grosseiramente De camada Mas não seria Nos faltam palavras Para esclarecer isso Mas o importante É entendermos Que existe uma inter-relação Entre esses três elementos E que se conversam Se falam Então na medida Que você altera algo Na sua estrutura física É lógico Que isso vai repercutir No pé-espírito Não só Por essa inter-relação E essas ligações Fluídicas Que existem Como também Pela contínua Influência Do seu pensamento Porque o pensamento Do encarnado Ele consegue Alterar E impregnar Também O pé-espírito Isso está posto Isso a doutrina espírita Nos mostra Com muita clareza Também Então é Óbvio E Fica atestado Que sim Que existe Uma grande influência É o evangelho De Jesus Está bem claro isso lá Quando Jesus diz Que tudo que nós Buscarmos Na terra Há de ser ligado No reino dos céus E tudo que buscarmos No reino dos céus Há de ser ligado Na terra Então essa é a mesma Explicação Que o instrutor Calderaro No livro Mundo Maior Explica Para André Luiz Que existe Que existe uma interação Perispírito E corpo físico De modo que Bem louco É aquele que quiser Divisar onde termina A ação de um E começa do outro Porque realmente É uma transição De interposição De molécula A molécula Kardec explica isso Na Gênesis Que o perispírito Está associado Ao corpo Molécula A molécula Agora o que define Mesmo por experiência Que estabelecem Os repórteres Da espiritualidade André Luiz Livro Libertação Ele dá um exemplo De uma senhora Que é muito bela Exuberantemente bela De um corpo físico Vamos dizer Quase perfeito Mas que ao dormir O espírito dela Presença Sob a forma De uma bruxa Ou seja O perispírito Não está acompanhando O que é exatamente O corpo físico Então o corpo Não determina Exatamente O que é o espírito A não ser Que ele tenha Estabelecido Recursos morais Que o prejudiquem E aí sim Você vai ter Uma alteração Perispiritual Um outro exemplo Muito interessante Que eu achei É Chico Xavier Aos 23 anos Ele escreveu Para a Folha Espírita E uma mensagem Que ele escreve Dizendo Que um rapaz Fez a cirurgia De mudança de sexo No plano físico Mas após a morte Constatou Que continuava A ser homem A cirurgia Não havia Modificado Seu perispírito Então Nem sempre Nós vamos estabelecer Algo no corpo físico Que vai alterar O que está Designado Pelo planejamento Divino Então Essa alteração Do corpo Se ela for Por vaidade Se ela for Por extremismo Se ela for Por influência Da mídia Por insatisfação Do que nós estamos Vivendo no corpo Certamente Nós estaremos Perdendo a oportunidade De estimular Recursos Que vão nos proporcionar Reflexões Apropriadas Para um crescimento Então Pode ser um desvio Do gênero de provas Sim Porque o que importa Nessa relação Pé-espírito Corpo E aí quando a gente fala Pé-espírito A gente está entendendo O espírito também Como consequência final É justamente Essa É a questão Do poder do pensamento Mais do que qualquer Ação física Exato Ó Tem uma participação Aqui do Luiz Felipe Coelho Meu grande amigo Irmão Ele está colocando o seguinte Vaidade Futilidade Ou necessidade Deveríamos pensar Muito antes De tomarmos Qualquer decisão Que diz respeito Ao nosso corpo E é importante A participação Do Luiz Felipe Coelho O Cristiano Porque realmente Tem casos Que é necessário A cirurgia reparadora Quantas crianças Que tem lábio leporino Isso A questão da orelha De abano Enfim Tem várias cirurgias Que vão trazer Um bem estar Que vão fazer Com que aquela criança Com que aquele jovem Ou mesmo adulto Se citam melhor A questão da cirurgia É Para a pessoa Que tem uma obesidade Mórbida Claro A gente tem que buscar A saúde do corpo Temos que buscar O bem estar Mas qual é a linha Que demarca Ele coloca muito bem aqui O que é vaidade O que é futilidade Ou o que é necessidade Pois é E aí Essa pergunta Ela acaba repercutindo No entendimento Que a pessoa tem Sobre a vida Porque o que é futilidade Para mim Pode não ser para você Porque aquela pessoa Que está com o seu olhar Mais voltado Para as questões espirituais Vai ter Essa margem Esse limite aí Diferenciado Então eu acho Então eu acho que Nessa questão Do culto ao corpo Existe uma grande pegadinha Porque a pegadinha É a seguinte Nós acreditamos Que com isso Alcançaremos a felicidade E o livro dos espíritos E a doutrina espírita Nos mostra Que a verdadeira vivência Feliz A felicidade Só se alcança Diante da plena execução Das leis divinas A valorização das questões Do espírito Em detrimento Aos sentimentos E a vontade De atendimento Das nossas vontades Materiais Então eu acho que Acima de tudo Nós temos que garantir O nosso distanciamento Do egoísmo No evangelho Segundo o espiritismo Tem uma mensagem Do espírito protetor De ordens Que ele diz o seguinte Amai pois a vossa alma Mas cuidai também Do corpo Porque nem oito Nem oitenta Tem pessoas que acabam Não, o que é importante É a alma E aí Negligencia os cuidados Do corpo Mesmo até os de higiene Alimentação Pessoas que deixam De se alimentar Ah não Porque o importante Não é o corpo É a alma É o outro extremo Então tem as pessoas Extremistas Que acham que o corpo É tudo É o culto ao corpo E tem aqueles Que ignoram o corpo E aqui no evangelho Segundo o espiritismo De Allan Kardec O espírito de ordens Vai dizer que a gente Tem que amar a nossa alma Mas também cuidar Do nosso corpo Que é instrumento Da alma Desconhecer as necessidades Que lhe são peculiares Por força da própria natureza É desconhecer As leis de Deus Não o castigueis Pelas faltas Que o vosso livre-arbítrio O fez cometer E pelas quais Ele é tão responsável Como o cavalo Mal dirigido O é Pelos acidentes Que causa E aí Moisés Santos Ah eu lembrei de Emmanuel Quando Emmanuel diz Que nós temos que encontrar Isso faz parte Do processo De aprendizado De esforço De crescimento Busca pelo progresso E a saúde do espírito Que nós temos que encontrar Um equilíbrio perfeito Entre a razão E o coração Então é exatamente Esse equilíbrio De cuidar do corpo E do espírito De forma equivalente Porque em qualquer Uma das situações Quando estabelecemos Extremos Nós estaremos Fora dessa balança Portanto Fora do equilíbrio E portanto Estabelecendo riscos Porque o interessante É isso Esses extremos Nos levam a riscos As pessoas Que vão buscar Alterações Nos seus corpos Em função De uma necessidade Que para elas Possa ter importância Mas o quanto De risco Existe Para a sua vida Quais são as condições Da cirurgia Que ela vai estabelecer Onde vai ser Essa cirurgia Qual a credencial Desse médico Qual é a condição Real De segurança Que ele vai dar Porque a pessoa Esquece de tudo isso Em função Desse exagero Então está claro Que isso não é normal Está claro Que isso é uma condição Fora dos parâmetros De saúde emocional Mental E a pessoa Está buscando Um modismo Está buscando Uma necessidade Exterior Que não é mais ela Então é uma ilusão Nós somos muito Facilmente iludidos Todos nós Temos que tomar Muito cuidado Com as facilidades Com os presentes Com as condições Facilitadoras Com tudo Que chega Muito fácil Para nós A gente tem que repensar Porque Talvez não valha a pena E sem o mérito Não há conquista E sem conquista Numa satisfação De valor De verdade Adquirido Como processo De experiência Vamos recorrer De novo ao livro Dos espíritos Questão 719 Allan Kardec Pergunta É repreensível Ao homem Procurar o bem estar Todos nós Queremos se sentir bem Seja fisicamente Seja espiritualmente E aos espíritos Responderam Na questão 719 O bem estar É um desejo Natural Deus não Não proíbe Senão O abuso Porque o abuso É contrário A conservação Ele não Incrimina A procura Do bem estar Se esse bem estar Não é adquirido A custa de ninguém E se não deve Enfraquecer Nem as vossas Forças morais Nem as vossas Forças físicas Ele também Coloca Aqui no início Na questão 718 A lei de conservação Com o nosso bem estar Inclusive com o nosso corpo Inclusive nos lembram Que o corpo Ele é o repositório Do espírito E como instrumento Ele precisa ser cuidado Ele precisa ser conservado Ele precisa ser acalentado Era aconchegado Buscando a perfeição Esse programa Mas daqui a pouco Tem um outro programa Melhor ainda Que vai vir aqui Com a Cristiane Drux Melhor ainda hoje Pedro Arnaújo Mas assim Só para encerrar A questão da beleza Essa questão Que a gente tem A busca pela beleza Nós devemos Podemos Buscar nos apresentar melhor Se vestir bem Se cuidar Mas essa preocupação Excessiva Em ser bonito Demonstra Insegurança interior Eu tenho uma amiga Que ela falava assim O Chico Xavier É engraçado Eu fui ver o Chico O pessoal falava Que ele é feio Mas eu achei ele lindo Eu falei assim Você estava vendo a alma E o Chico brincava Muito com isso também Olha para a minha alma Olha para a minha alma Então às vezes A gente Você vê pessoas Que são muito bonitas Mas que não passam Essa beleza E já outras Que não são consideradas Belas E que você consegue Ver um encanto nela Porque a alma Quando a alma é bela Ela se sobrepõe ao corpo Não é Moisés? É o magnetismo pessoal É a minha salvação Eu estou tentando buscar por aí De acordo com os seus conteúdos Seus interesses A sua vida moral Você estabelece um recurso natural De radiação magnética Então é aquela pessoa agradável Que você chega Quer conversar muito Quer abraçar Quer ficar com ela Aquele ambiente Que também existe O magnetismo no ambiente E nos faz então Nos aproximar E às vezes Chama atenção A beleza física Isso que é uma prova Muito difícil Como a da riqueza Porque nos convida A os valores divinos Mas não obrigatoriamente Os da alma Então esse magnetismo Irradia E nos faz assim Com propriedade O Pedro de Camargo Ensina Vinícius Livre em torno do mestre Que nós temos que cuidar Do corpo Como se ele fosse viver Para sempre E cuidar do espírito Como se fosse desencarnar amanhã Tamanha a importância Dos dois Zelar Cuidar Tratar bem Apresentar de forma adequada Com a higiene Com os processos Médicos Que alcançaram A sociedade E buscar Porém buscar primeiro O reino dos céus Porque Jesus diz Busca primeiro O reino dos céus E tudo mais Lhe será acrescentado Então não precisamos Nos debater com a matéria Ficar Preocupados Com valores Exteriores Mas Tão somente Com aqueles valores Maiores Do espírito Eles vão se repercutir Naturalmente na matéria Nós vemos Cristiano No livro Missionários da Luz Uma companheira Que ia reencarnar Preocupada Porque ela achava Que o projeto Do corpo futuro Dela Estava muito bonito Sim E ela pede uma alteração Nas glândulas Andróquinas Para poder Que ela não tivesse Um corpo tão belo Porque ela estava Preocupada Por que será? Pois é Eu acho que justamente A beleza Ela nos coloca Nessa situação chave De impressionarmos Mais pelo lado estético E não pelo lado moral E facilmente Somos adulados Quando somos Pessoas belas É sedução mesmo Apelos que nos chegam E que comprometem A nossa estabilidade Moral Mas como Moisés Falava O que importa Na escala de valores É a beleza Interior Porque se nós Nos lembrarmos Da figura de Jesus Jesus era belíssimo Mas se você Estivesse diante De Jesus Imagino eu Que eu não repararia Na beleza física dele E sim Em toda a sua Plenitude de emanação Então é Na escala de valores O que vai sempre Importar É a questão espiritual Olha A gente está acabando Mandar um grande abraço Aqui para a Regina Gomes Andrade Minha amiga Saudades de todos aí Do Salvador De toda a família Um grande abraço A Carla do Steno A Mery Trajano Cristina Franco Adriana Greles Roberto Santos Cilei Santos Família Santos Está grande aqui A Marinalva Mello A Marianela Lá da Argentina A Marianela Quer ficar magrinha Luiz Felipe Elisabeth Erdelli Enfim A todos vocês Um grande abraço Muito obrigado Vamos lembrar A gente está divulgando O nosso evento A Música Espírita Está no ar Ele vai ao ar No dia 9 de setembro Contamos com a participação De todos vocês São poucos ingressos Então nós estaremos lá A Cristiane vai cantar também? Não Não A Cristiane Moisés Vai cantar? Não Mas eu já tenho garantido Cantando A Natasha Mequena Marcelo Daimon E Tiago Brito Que não cantam tão bem Quanto a Cristiane E o Moisés Essa canta Mas estaremos Estaremos todos lá Aguardamos vocês É um evento Que também vem Auxiliar a nossa rádio Rio de Janeiro Então participe No site da rádio Tem as casas espíritas Que estão disponibilizando Os ingressos E aqui na rádio Também a Xelinha informa No site Não vai faltar oportunidade Para vocês estarem com a gente Vamos continuar Faz o anúncio do programa De novo Para quem chegou depois Pois é Olha já já Daqui a pouquinho A partir de uma hora da tarde Temos hoje Figura ilustre Eduardo Araújo E com uma temática Importantíssima Vamos repercutir As questões do aborto No Supremo Tribunal Federal Programa Educar Para Crescer Educar para Crescer Sempre Sempre Muito obrigado Moisés Santos Eu que agradeço Muita luz e paz A todos os ouvintes Uma satisfação renovada De estar aqui Muita paz para todos Vamos cuidar do corpo E vamos cuidar da alma Os dois são importantes Para o nosso progresso Moral e espiritual Muita paz a todos E até semana que vem Com mais uma analisão dos fatos A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os fatos Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte